E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou responder a seguinte pergunta Quanto dinheiro é necessário para viver de apostas? Beleza? Então fica comigo até o final do vídeo, mas lembra-se antes de eu passar o conteúdo do vídeo Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo E aí não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? A primeira coisa que você precisa saber é que apostas esportivas é uma renda variável Então você pode fechar um mês bom, você pode fechar um outro mês muito bom, você pode fechar um terceiro mês excelente E como você pode também fechar um mês sem ganhar nada no 0x0, você pode fechar com um red baixo, você pode fechar um mês com red alto Então você está correndo esse risco Talvez muita gente não saiba, principalmente os iniciantes, mas isso aqui é renda variável Então oscila, ganha, perde e você está sujeito a isso Então a primeira coisa que você precisa fazer para que você possa ter essa noção de quanto dinheiro você vai precisar para viver de apostas Você precisa entender que isso é pessoal, porque para mim um dinheiro pode ser muito, mas para você pode ser pouco Isso vai depender muito da sua realidade financeira, a desigualdade social no Brasil é muito alta Então pode ser que você que esteja assistindo esse vídeo possa achar um dinheiro que é muito para mim, que eu acho muito Na minha realidade eu acho que um dinheiro é muito, para você é pouco, para o seu estilo de vida acaba sendo pouco Então isso é muito pessoal Então partindo para o lado mais teórico da coisa, você precisa primeiramente descobrir como você vai fazer as suas apostas para que você possa ganhar consistência Provavelmente se você tem essa dúvida, você ainda não é um cara que tem consistência nas suas apostas Então você precisa buscar a sua consistência Depois de você conquistar a consistência, que você for lucrativo mês a mês Você vai ser, do mesmo jeito que existem valores e valores para as pessoas, existem lucros e lucros Eu posso no meu método lucrar muito bem e você pode no seu método não lucrar tão bem quanto eu Isso vai depender de como você faça as suas apostas Se você vai apostar em live, se você vai apostar em casas europeias, se você vai pegar abertura de ódio Se você vai trabalhar mais no mercado asiático Então a depender do mercado que você trabalha, se você vai operar escanteios, gols, handicap A depender do mercado que você trabalhe e na sua estratégia Talvez você possa ganhar muito mais dinheiro do que eu E talvez eu possa ganhar muito mais dinheiro do que você Isso vai depender da lucratividade que eu tiver Beleza? Então você já entendeu que apostas esportivas é renda variável Você já entendeu que você precisa conquistar consistência Você precisa já entender que existem casos e casos E aí você tem que saber seus custos mensais, quais são, por mês Você gasta quanto? É mil reais? É dois? É três mil? Se você precisar de um custo de três mil reais mensais Então você sabendo que apostas esportivas é uma renda variável Você não pode ter uma lucratividade de três mil Porque naquele mês que você não fecha bom Naquele mês que você não tem lucro, que você fecha no rédea ou que fica no zero a zero Você simplesmente não vai ter dinheiro para pagar seus boletos Então você precisa ter uma banca muito alta Ou você precisa fazer uma outra coisa para complementar a sua renda Isso é o ponto chave Porque aí você diminui a pressão das suas apostas Você não fica naquela coisa de Ah, eu tenho que ganhar qualquer custo Porque senão esse boleto aqui vai vencer, está vencido Eu tenho que pagar agora, eu tenho que ganhar uma aposta Não é assim que funciona Tem que trabalhar com a sua mentalidade Que isso aqui é um investimento Um investimento de renda variável Que exige tempo Então se você pensa em viver exclusivamente disso aqui Hoje eu conheço Eu, depois de algum tempo dentro das apostas esportivas Eu passei a conhecer algumas pessoas que vivem exclusivamente das apostas Porém, são pessoas que têm muito, muito, muito tempo de apostas E têm um capital muito, mas muito alto Beleza? Então se você está pensando isso É bom que você tenha essa noção De como é que funcionam as coisas Para que você possa aplicar dentro das suas estratégias E poder criar um planejamento Sem dúvidas o ponto chave também Um outro ponto chave é você criar um planejamento Onde é que eu quero chegar? Hoje eu estou com a banca no valor X Mas eu quero chegar no valor Y E até lá, até chegar no valor Y Eu preciso fazer isso, isso, isso E eu vou colocar uma meta de dois anos, por exemplo Então depois de dois anos estudando, buscando consistência Melhorando cada vez mais a sua lucratividade E aumentando cada vez mais o valor da sua banca Talvez você possa ter as apostas esportivas como sua renda principal Ou até sua única fonte de renda Mas saiba que é muito difícil Se alguém te diz que é fácil Essa pessoa está mentindo Procure seguir pessoas sérias E procure sempre se desenvolver Para que você possa melhorar E chegar um dia, chegar a esse ponto Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixe o like se você gostou Se inscreve no canal se você ainda não estiver inscrito Ative as notificações E lembra de compartilhar esse vídeo com seu amigo Que está pensando em viver de apostas esportivas Beleza? Tamo junto E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri